Por ser de lá Eu quase não saio Eu quase não tenho amigos Eu quase que não consigo Ficar na cidade sem viver contrariado Por ser de lá Na certa por isso mesmo Não gosto de cama mole Não sei como esse torresmo Eu quase não falo Eu quase não sei de nada Sou como reis desgarrada Nessa multidão boiada Caminhando a ex-mundo Por ser de lá Do sertão lá do cerrado Lá do interior do mato Da caquinha do roçado Eu quase não saio Eu quase não tenho amigos Eu quase que não consigo Ficar na cidade sem viver contrariado Por ser de lá Na certa por isso mesmo Não gosto de cama mole Não sei comer sem torresmo Eu quase não falo Eu quase não falo Eu quase não sei de nada Sou como reis desgarrada Nessa multidão boiada Caminhando a ex-mundo Por ser de lá Por ser de lá Por ser de lá E aí E aí E aí Eu... Obrigado.